Tudo bem, vai embora. 11 a 0 Flamengo ou não? Não, não. É momento? É momento. É o dia de hoje. Quem chega melhor hoje? Ah, sim. Não, hoje o Chapecó chega melhor. Diego Alves vem falhando muito. Quanto o Internacional, três gols ele abriu a trave. Ó, atacantes do Grêmio. Prestem atenção se estiverem ouvindo. Chutem no canto do goleiro. Todos os gols ele vem abrindo. Isso está sendo criticado. Léo, tem o Diego Alves. Diego? Léo? Diego Alves. Vamos para Wanderson ou Isla? Wanderson, gente. Um dos melhores laterais do futebol brasileiro, no meu ponto de vista. Também acho. Wanderson. 1 a 1. Não está tão ruim. Rodrigues e Bruno Viana, a briga é grande. Não, Gustavo Henrique. Não, Gustavo Henrique. Ah, daí te separou, né? Gustavo Henrique. Claro. Gustavo Henrique. Léo, vai anotando aí a seleção, senão a gente vai se perder depois. Não, mas eu não preciso porque vai dar dois só do Grêmio. Ó, Rodrigues e Gustavo Henrique aí foi? Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, claro. Vamos na próxima opção, então. Kahneman contra Bruno Viana. Kahneman. É o segundo do Grêmio. Kahneman. É só esses dois, primeiro? Só. Será? Só. Lateral esquerda. Felipe Luiz contra Rafinha. Não, Felipe Luiz. Mas tá, parei. Felipe Luiz. Naquele Flamengo vitorioso da Libertadores, quem era melhor? Felipe Luiz ou Rafinha? Mas aqui tu estava colocando o Rafinha como lateral direito lá. Agora ele está jogando na esquerda. Está improvisado, então? Então, Felipe Luiz. Sim. Felipe Luiz também. Meio de campo, o Ilharão e o Thiago Santos. Thiago Santos. Não, não. O Ilharão, por mais que ele se ache craque, ele nesse tipo do Flamengo está redento. É o Ilharão. Thiago Santos, primeiro volante, mordedor de bola. E olha, vem roubando muito mais bota que o Ilharão. Essa é a função. Léo. A gente está fazendo um esforço. Gente, pra você, gremista, eu estou tentando achar argumentos. Vamos de Thiago Santos, Wanderson e Chapecó ainda. Vai, eu vou votar no Ilharão. Desculpa aí, Guilherme. Ah, tá tudo certo. Estou sem o Paulo Nunes pra me ajudar hoje pra dar empate. Mas tudo certo. Lucas Silva ou Diego? Diego. Acho que o Diego, até se o Lucas Silva fosse aquele do Real Madrid, eu iria de Diego também. Diego. Vila Sante contra Rascaeta. Essa aí é ruim pro Vila Sante, né? Porque a gente tem que fazer essa alteração por causa dos esquemas táticos. Daí a gente teve que fazer esta engenharia, mas deu ruim pro Vila Sante, né? Pegar o Rascaeta é complicado. Vila Sante contra o Ilharão. Seria a mesma característica de jogo ou não? Não, também não. O Ilharão é primeiro volante, né? O Vila Sante é segundo. O Vila Sante disputaria com o Diego. Que também perderia. Perderia igual. Douglas Costa da Juventus contra Everton Ribeiro do Flamengo. Esse é o problema do Douglas Costa, que é o momento, né? Se fosse o Douglas Costa de outrora, ganharia. Mas não é. Então é Everton Ribeiro longe, inclusive. E a questão é que o Everton Ribeiro também não vive um grande momento, né? É, mas ainda assim... Foi convocado pra seleção, mas não vive o seu melhor momento no Flamengo. Eu até concordo contigo, Leozinho, mas... Ainda assim tá jogando bem mais que o Douglas Costa, né? Que tá devendo uma barbaridade. Alisson contra Bruno Henrique. E vamos pular já pra Gabigol e Borja e já vamos pular pro treinador, então. É. Não tem o que falar. Alisson e Bruno Henrique. Treinador, eu acho que vai ser um bom debate. A gente vai conseguir... E no ataque, Borja contra Gabigol. Lá no final de semana, aquele teu futebolzinho, Ribeiro. Colocaria o Gabigol no teu time ou Borja? Com certeza o Gabigol, né? A gente separou três, então. Gabriel Chapecó, Wanderson e Cana. Eu não, eu não. Não? Tu votou em quem? Gabriel Chapecó ou o Diego, Léo? Ah, o Chapecó não ganhou, a verdade. Foi o Diego Alves. Como falei, tu só tem dois o Grêmio. E não quer dizer nada pra você de casa. Não, nada. É apenas uma questão de mano a mano quantitativo e não qualitativo, porque pode começar a partida, alguém do Flamengo se é expulso e toda a história mudar. E São Pedro, ó, pode ajudar o Tricolor Gaúcho na questão de buscar o resultado.